Salve, salve, galerinha do Bola do Jogo! Tudo bem com vocês? Otávio na voz para mais um vídeo. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilha com todo mundo e ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações, beleza? Galera, um recadinho para você, para você comerciante, dono de marca, que faz venda de camisetas de time, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail que vai estar aqui na descrição, porque a gente tem uma ideia para implementar aqui no BDJ Pidja. Então, se você está a fim de fazer uma parceria e ser anunciado todo o santo vídeo do BDJ Pidja, entre em contato com a gente que a gente tem uma ideia bacana aí, beleza? Então, se vocês inscritos conhecem algum também, indica para a gente aí nos comentários para a gente estar fazendo esse bem bolado, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje é sobre o David Beckham. Então, galera, bora que bora para esse BDJ Pidja do Beckham aí, que quem votou lá no nosso Twitter está feliz. Então, se você quer estar feliz no próximo BDJ Pidja, porque o cara que você votou apareceu, segue a gente lá no Twitter e no nosso Instagram e participe da votação. Nome do David Beckham completo, para quem não sabe, David... Nossa, esse David estava... David Robert Joseph Beckham, um nome... Já é nome de cara fera do alto patamar ali da Inglaterra. O Beckham nasceu em Leveston, uma área ao leste de Londres, na Inglaterra. Então, mais um caso de jogadores que nascem lá no Cafundé do Judas e conseguem decolar. Isso é muito foda. A idade do Beckham, bora que bora. Nascido no dia 2 de 5 de 1975, contendo 45 anos, quase a idade de nosso editor Bruno La Russa. É isso mesmo. Pronto, falei. Salve para o Ademir aí, que se recuperou do Covid. Graças a Deus, pode ser que apareça aí nas próximas entrevistas conosco também. Cara que já apareceu várias vezes aqui no nosso canal. Então, forte abraço, Ademir. Vamos aos clubes que o Beckham passou. Carreirinha extensa e feita daquele jeitinho. Em 1987 até 1991, ele jogou no time da sua cidade mesmo. Nome difícil. Vou estar lendo aqui. O La Russa vai colocar aí para vocês, para vocês estarem acompanhando. É o Brindon's Down Rovers, lá da própria Inglaterra. E depois, de 91 a 93, ele teve uma rápida passagem pela base do Tottenham. Então, do Tottenham, aí ele já entrou firme na Premier League, onde de 93 até 2003, ele decolou e fez o que fez no Manchester United. Ali foi quando ele botou as caras no futebol mundial e falou que era o pica e foi o pica mesmo. De 2003 até 2007, ele jogou pelo Real Madrid. Todo mundo sabe que ele foi um dos galácticos, né, na época de Ronaldo, Raul, Gucci. Meu Deus, que time é esse? Esse mesmo. E de 2007 a 2012, ele jogou pelo Los Angeles Galaxy. Isso mesmo. Time lá dos Estados Unidos. Mas nesse intervalo de 2007 a 2012, ele teve um empréstimo ao Milan, de 2009 a 2010. Para vocês verem que David Beckham não jogou em nenhum time meia-boca. E aí, ele retornou ao Los Angeles Galaxy em 2011 até 2012. E de 2012 a 2013, ele jogou, fez sua última temporada pelo Paris Saint-Germain. Finalizou bem, finalizou ali, ó, na alta. Então, o David Beckham teve uma carreira muito boa. Com certeza teve uma carreira muito boa. Tanto em clubes quanto em seleções. Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso logo mais. A gente acrescentou um tópico novo no BDJ Pid, que é como o jogador jogava. Como que eram as características que ele tinha em campo. Porque a gente acha bacana não só citar os clubes que ele passou como títulos que ele conquistou. Como ele foi importante ao clube em que ele conquistou esse título e fez a sua história. Então, até entrei num debate com o LaRossão. Para vocês, já deixa aí nos comentários. David Beckham era meio campista ou lateral-direita? Eu e o LaRossão entramos nesse embate aí. Porque minhas memórias, pelo menos na seleção da Inglaterra, ele jogava pela direita ali na lateral. Mas aí tem o Neville também. Então, não sei se ele cobria o Neville. O Neville cobria ele. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre esse... O novo Daniel Alves, pode-se dizer. Jogava na lateral e no meio. Manda aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Então, o Beckham se destacava pelos seus passes à distância. Passes longos cortando ali entre linhas, né? Para deixar o cara na cara do gol. Cruzamentos, então, nem se fala. Quando chegava na linha de fundo, era gol certo. Se tivesse, pelo menos, batia num cone. Eu ia dar um exemplo. Se tivesse um cone e não entrava. Mas se tivesse um cone, batia num cone e entrava. De tão bom que eram seus lançamentos e cruzamentos. E ele se destacou bastante pelos seus gols de falta. Foram 65 na carreira. E o momento BDJ dele, aliás, é um gol disso. É um gol de falta. A carreira dele se destacou nisso. Em bons passes, bons lançamentos, grandes cobranças de falta. Beleza? Vamos aos títulos agora do David Beckham. Vamos começar aqui pelo Manchester United. Ele conquistou a Liga dos Campeões de 98 e 99. A Premier League, agora vai, hein? De 95, 96, 96, 97. 98, 99. 99, 2000. 2001, 2002. Meu Deus do céu. Fechou a Premier League, o United, nessa época. Por isso que todo mundo, o Zenzo de hoje, nem sabe como era tão foda o time do United. Agora fica nessa enhaca desgramada. Não sei o que acontece por ali também. Mas o United, na época de 90, 2000, pelo amor de Deus, ganhava tudo. Era time de encher os olhos. Paul Scholes, Ryan Giggs, o próprio Neville, no que eu citei. Evra na alta ponta, mas tinha um outro antes que o La Russa vai pôr aí. Hugh Ferdinand, Rooney, Michael Owen. Meu Deus do céu. Olha esse time. Depois vem o Cristiano Ronaldo e já começou aquela loucura. Então, histórico. Ganhou a Copa da Inglaterra de 95, 96 e 98, 99. Ganhando também a Supercopa da Inglaterra de 93, 94, 96 e 97. E, de quebra, uma Copa Continental de 1999. Então, no United, metade da parede foi feita no United. Metade da... Foi nos outros clubes que ele ganhou tudo, praticamente, no Manchester United. Pelo Real Madrid, ele ganhou a La Liga de 2005, a de 2007 e a Supercopa da Espanha de 2003. Então, ele já chegou no Real Madrid ganhando a Supercopa da Espanha para dar aquele pé na porta para falar que chegou. É isso mesmo. E, pelo Los Angeles Galaxy, ganhou, pelo Los Angeles, a MLS Cup de 2011 e 2012, a Conferência Oeste de 2009 e 2010 e a Superports Shield de 2010 e 2011. Paris Saint-Germain, obviamente, que é mamata ganhar aquele campeonato, ganhou a Ligue 1 de 2012, 2013, beleza? E, aí, para não passar batido, pela seleção da Inglaterra, ele ganhou o Torneio da França de 1997 e o Torneio de Verão da FA de 2004, beleza? Então, mano, só aqui, ó, a carreira do Beckham já mostrou que é foda. Como jogador, ele foi impecável. Eu acho que todo time queria ter ele. Então, não tem um A para falar do Beckham aí como jogador porque ele ganhou tudo e demonstrou todo o seu futebol em todos os clubes que passou. Não teve um clube que ele fez uma temporada meio merda. No Milan, ele teve um empréstimo de um ano porque foi estabilizado um empréstimo de um ano. Não foi porque ele foi mal e o Milan não quis ter a possibilidade de compra, e sim pelo modo que o formato foi feito em questão do seu contrato, beleza? O momento BDJ do Beckham em sua carreira foi o jogo contra a Grécia em eliminatórias da Copa de 2002, onde ele já se tornava um dos principais jogadores da seleção. E a seleção da Inglaterra não era nem para ir para a Copa. O gol do Beckham contra a Grécia, aos 37 minutos do segundo tempo, foi o que levou a Inglaterra para a Copa de 2002. E sim, um gol de falta de 27 metros para trás do gol. Então, estava longe, estava longe e ele fez um puta de um golaço no que levou a Inglaterra para a seleção, para a seleção não, para a Copa de 2002, no qual esse foi o momento BDJ do Beckham, beleza? Bora às curiosidades, curiosidades. Todo mundo gosta de curiosidade de farpas, polêmicas. Vamos às curiosidades do Beckham então. A primeira curiosidade é que ele foi inserido na lista dos 100 melhores da FIFA. São 125 jogadores e ele foi inserido pelo Pelé nessa lista, mano. São 125, mas ele entrou entre os 100 melhores. Inserido pelo próprio Pelé nessa lista de como um dos melhores jogadores do mundo. Então, é uma honra para o Beckham ser inserido na lista pelo Pelé, mano. Puta que pariu. Então, histórico, histórico. E nesse mesmo ano ele foi considerado pela Forbes um dos melhores também, beleza? Em 2008, pela Forbes também, ele foi o terceiro cara mais influente do mundo. Então, ele saiu das quatro linhas e conseguiu influenciar muitas pessoas. Com isso, foi considerado pela revista Forbes o terceiro cara mais influente do mundo. Puta que merda! Em 2010, ele foi considerado, e ali ó, como o maior jogador que mais faturou na década com patrocinadores. Então, puta merda! Muito bom! Porque ele também tinha um lance de modelo. Ele é casado com a ex-spice girl Vitória Beckham. Então, isso já trouxe bastante benefício para o Beckham também. Então, nessa década de 2000, 2010, ele foi considerado o cara que mais arrecadou com patrocinadores. Um absurdo isso aí. E a última curiosidade do Beckham é que, em 2014, ele anunciou que construiria um clube do zero. Que seria o International Miami Football Soccer. Então, essa curiosidade, ele vai botar em prática em 2021, ano que vem. Provavelmente, seria em 2020, mas com a pandemia aí, acabou prejudicando. Então, ele vai realmente construir um clube do zero. Eles só estão na parte de achar um estágio para eles e a formação do elenco. Até no momento atual dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque envolve esse lance. Beleza? Então, em 2014, ele anunciou essa notícia que ele criaria seu próprio clube do zero. Então, isso é absurdo. Provavelmente, poucas pessoas sabem disso. Por isso que a gente colocou como curiosidade. Todo mundo sabe da história do cara, mas não sabe como ele está no momento. Então, no momento dele, é basicamente isso. E a gente vai tratar um pouquinho mais para o final. Beleza? E as polêmicas da carreira do Beckham. A gente, quando foi fazer a pauta desse vídeo, a gente achou puto Beckham, cheio de polêmica. Mas não, velho. A gente achou duas relevantes. Então, a gente vai estar falando uma, não envolve futebol, envolve um problema. Um problema, né? Que ele teve várias vezes, no qual ele postou no seu Instagram uma foto, dando um selinho na sua filha, no qual tomou uma repercussão grandiosa. Ele apagou a foto, depois ele repostou e acabou que cagou para as críticas e continua postando até hoje. Porque ele acha normal isso. E muitas pessoas acham normal. Só que o povo hoje critica qualquer coisa. Então, não adianta falar muita coisa. Então, essa é uma polêmica que ele se envolve frequentemente com ele. Sempre posta fotos desse tipo e o povo vai lá massacrar ele nas redes sociais. O povo que costuma não ter o que fazer, né? A última, mesmo lance do Jared. Ele entrou numa polêmica que é a polêmica do século, praticamente, Cristiano Ronaldo e Messi. E ele falou que o Messi está muito, mas muito acima do nível do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não entra nessa prateleira de melhores do mundo. Entra, né? De melhores do mundo, mas não no mesmo nível do Messi. Ele acha o Messi muito superior. E ele falou isso numa entrevista e já causa aquele zoom, 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 né? Do individualismo do Cristiano Ronaldo acabar prejudicando ele por esse lado. E o momento atual do Beckham. Bora que bora para finalizar o vídeo daquele jeito. Se você não deu o like ainda, dê o like agora, maluco. Bora lá para o momento atual do Beckham. Se aposentou em 2013 e já em 2014 lançou a ideia fixa de que teria um clube. E sim, ele já está 80% da ideia pronta. E já em 2021 ele já vai se mudar para Miami. No qual ele irá comandar. Ele não será o presidente tipo Ronaldo no Valladolid. Ele vai ser treinador do clube também. Então, David Beckham em 2021 será treinador. Para quem não sabe, já fica aí. David Beckham, treinador do Miami. Clube que ele mesmo criou. Então, isso é foda. Para amantes do futebol, o cara construir isso daí é um absurdo. Então, nossos parabéns aqui ao Beckham. Obviamente que ele vai estar vendo esse vídeo e dando like. Porque o Beckham também é inscrito no canal. Fato. Então, se você não é inscrito igual o Beckham. Se inscreva aí no nosso canal. Deixa o like. Compartilha com todo mundo esse vídeo. Ativa o sininho para estar chegando as notificações aí para vocês. E até o próximo BDJ Pid. Tamo junto, rapaziada.